Olá, Porto Velho, querida e amada, capital, sepatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo o que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, um cara que eu queria poder dar um abraço agora, mas em época de coronavírus não dá. Está longe de mim mesmo que eu quisesse, não conseguia dar um abraço. Um metro e meio. Um metro e meio daqui, né? Meu amigo Caio, ex-presidente do Sindicato de Saúde, sindicalista, que está ainda na comissão de transposição. Quero saber hoje como é que anda a vida do profissional de saúde, ligado ao Sindicato de Saúde, porque estão aí na primeira linha de batalha contra o coronavírus, são os primeiros a ser infectados, caso isso venha a piorar como se imagina que possa. E também falo da transposição, que parece que deu uma parada, mas ela continua acontecendo. Então, seja bem-vindo. Como é que você está, meu querido? Muito bom dia a todos. Bom, nós estamos na atividade sindical ainda. Eu sou diretor de assuntos jurídicos ainda, estou no Sindicato de Saúde, porém não mais na presidência, mas estamos ainda na luta, na batalha e sempre correndo atrás dos direitos do servidor público do Estado e do município e da União, porque nós temos filiados municipais, estaduais e federais. Com relação à situação atual do servidor público da saúde, aquele profissional que está cuidando da saúde da população... Esse aí tu vai falar depois da vinheta, tá bom? Deixa o Thaís saudar antes. Olá, Thaís. Cunhado, Caio, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É sempre bom falarmos de saúde, sobre os avanços do Sindicato de Saúde também, na qual você foi presidente durante um tempo, agora também nessa frente muito importante, que é a questão da transposição dos nossos servidores. E saber um pouco desse caos, dessa crise que nos atinge aqui e com certeza também deixa os nossos servidores da saúde temerosos diante a esse problema. A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. Não esqueça de curtir e compartilhar a nossa página do Facebook e Instagram e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Tá bom, vou chamar a vinheta e vamos começar então. Por favor, Eudes, nossa vinheta. Bom, vamos lá. Caio, como está hoje a vida do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, até do médico, mas todo aquele que está ligado ao Sindicato de Saúde. Então, Paulo, a situação do profissional da saúde que cuida de pacientes, diretamente de pacientes, sempre foi delicada. Está propenso a contaminações e contração de doenças. Hoje, com essa pandemia mundial, os cuidados deverão terão que ser redobrados. E para isso, o Estado tem que dar essas condições para o servidor da saúde. Nós sabemos que esse vírus, ele é letal, se ele contagiar e não tomar as devidas providências. Nós sabemos dos cuidados que o profissional da saúde tem que tomar com relação à sua segurança pessoal, né? E entendemos que o momento é crítico. O momento não é de brincadeira. Tem gente aí dizendo que já não precisa mais fazer quarentena, que nós temos que voltar à normalidade. Eu fiquei até triste com esse pronunciamento do nosso presidente, antes de ontem. E eu postei um negócio no meu Facebook e houve muitas polêmicas, né? Pessoas dizendo que deveria realmente voltar e tal, a normalidade. Eles não têm noção da dimensão do perigo que é esse vírus, coronavírus, que está no mundo aí. Thaís. Thaís Zemo, membro do Conselho Municipal de Saúde. pode falar com propriedade sobre o assunto. É, eu, Caio, assim, eu tenho, fico receosa aí com essa, com esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que a gente já até falou um pouquinho num outro programa sobre essa crise. E eu vejo, assim, que o nosso Estado, ele demorou muito para passar informações seguras, inclusive para os nossos servidores da área da saúde. Isso causou um pânico. Eu recebi um áudio, inclusive, de uma enfermeira que é moradora lá do Cristal do Calama. Assim, desesperada. Ela falou, gente, se nós, que somos servidores, que estamos lá na ponta, não estamos tendo informação. Imagine aqui onde eu moro, são 10 mil pessoas aqui dentro, ninguém sabe de nada, não chega informação aqui. O que a gente vai fazer assim? Num ato de desespero mesmo. Isso nos fragilizou nesses primeiros dias. E a instabilidade do governo federal e repassando ao nosso governo do Estado, porque pertencem à mesma base, nos deixa, assim, extremamente inseguros. Eu acho que essa é a minha maior preocupação, porque será que todas as pessoas que estão chegando até o sistema realmente estão sendo atendidas? Será que esse mapeamento de pessoas que chegaram de fora, sabendo já o problema fora do Brasil, todo mundo sabe que aqui ninguém fica no Estado quando tem feriado prolongado. As pessoas que têm dinheiro, elas viajam, elas saem daqui. Por que, então, já sabendo, antecipando, por que o aeroporto não foi um lugar onde é feita as primeiras intervenções para ter o mapeamento, o controle das pessoas que estavam fora do nosso Estado? Então, assim, são todas essas ações. Por que não foi montado um comitê de crise juntando sindicatos, cremero, todos os conselhos, onde nós poderíamos contribuir com a divulgação, com as mídias sociais, até a própria ajudar nas entrevistas em rádios, televisão, tantas pessoas boas, com formações, com experiência, para falar com propriedade do que está acontecendo. Nada disso foi feito. E agora ainda dizem que nós não estamos, estamos caminhando para o pico da doença. Quais as medidas que vamos tomar? Também não está sendo falado. Olha, se chegarmos, se atingirmos tal nível, o que é alarmante para o Estado de Rondônia, para o município de Porto Velho? E isso nos deixa fragilizados como conselheiro, como sindicalista, como conselhos de classe. Eu não sei se você tem esse mesmo sentimento. Até gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. E o quanto até o próprio sindicato, o Sindicato de Saúde, teve essas informações rápidas e certas do quadro e do que realmente estava acontecendo? Thais, na realidade, a própria Secretaria de Saúde, como você disse, concordo plenamente, tardiamente chegou com algumas informações para o servidor da saúde e para a população. entendemos que a Secretaria de Saúde deveria ter agido de uma forma mais rápida, bem mais preventiva para evitar problemas futuros, tendo em vista que estamos no pico dessa doença, começando agora em abril. Então, assim, eu vejo que a estrutura que tanto o município como o Estado têm hoje para, numa ocasião de pico dessa doença acontecer, não teremos a estrutura suficiente para atender todas as pessoas que precisarão disso. É por isso que a ordem e a palavra-chave, neste momento, é fique em casa de quarentena. Cuide da sua família. Os membros da família que têm acima de 60 anos são os que têm que ter muito mais cuidado nesse momento. Só um membro da família sai para fazer as compras, vai na farmácia ou vai em algum lugar, se necessário. O único remédio para o coronavírus neste momento é a quarentena, ficarmos em casa, para que a gente não possa estar, se algum infectado estiver da família, disseminando isso aí no resto das pessoas. Então, é muito importante que nós fiquemos em casa, cuidando da nossa família e sair somente para fazer o necessário fora de casa rapidamente. Então, com relação à estrutura, o município não vai ter a estrutura necessária, e o Estado, mesmo que esteja adquirindo alguns respiradores, que veio 10, parece, da União para cá, nós temos aqui na rede hospitalar pública, me parece que 40 a 50 respiradores não seriam o suficiente se dê realmente um surto dessa doença aqui no Estado. Então, a situação é grave, não podemos estar brincando com a questão do coronavírus. É um vírus que se propaga rapidamente, ele sofre mutações também, então, tem seis tipos de vírus do coronavírus. É isso. Eu acho que agora o principal é ainda na medida do possível, porque também se volta atrás na questão da quarentena, do isolamento social. Algumas, inclusive, classes de trabalhadores já estão retornando. Eu acredito que quem pode, ainda por uma questão humanitária mesmo, é que faça esse confinamento, essa restrição social, durante esse tempo, pelo menos nos próximos 15 dias, até a gente sentir e verificar como esse pico ou se realmente com esse isolamento social a gente consegue esse achatamento que tanto buscamos. Foi falado amplamente, eu acho que o ministro Mandetta fala com uma propriedade muito clara na questão do isolamento e da preocupação que realmente a grande parte ainda vai pegar o coronavírus? Vai. Mas ele precisa ser gradual para que o sistema de saúde consiga atender a todos e que ninguém fique sem o atendimento. Essa é a maior preocupação, que é um vírus e que grande parte vai pegar. Tem pessoas que poderão pegar e nem sentir, porque pode ser assintomático também. Já tivemos casos, inclusive, no Estado, que a pessoa é assintomática. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, é uma preocupação que temos que ter e é fundamental, fundamental que você fique em casa com essa consciência que você está fazendo bem para você, fazendo bem para o seu esposo, para os seus filhos, para o seu vizinho, para o seu amigo. Nesse momento, o que podemos fazer é cuidar de nós, e do nosso próximo ficando em casa. Caio, e como é que está a situação de quem está dentro dos hospitais hoje? Como é que está a vida desses enfermeiros que vão dar esse primeiro combate? O que está chegando a eles de material? Se estuda? Porque nos outros países teve uma carga diferenciada. Eles não foram nem em casa. Está se estudando alguma coisa para melhorar a condição de saúde deles e de remuneração. Por exemplo, o Giparaná parece que vai chamar 50 auxiliares. Como é que está a situação? O Giparaná vai contratar, a partir de 2 de abril, parece ser, 50 profissionais da área da saúde, técnicos e auxiliares. E os plantões estão acontecendo normalmente em todas as unidades hospitalares. O material de máscaras, luvas, álcool em gel, tudo isso está sendo também racionado para que não falte. E entendemos que a Secretaria de Saúde tem que se preocupar com a pessoa que vai atender ao público. No caso, o profissional da saúde tem que ser bem cuidado. Esse momento desse coronavírus deu para perceber que a população, a comunidade, está dando mais valor agora para o servidor e o profissional da saúde. Quando a gente fez vários movimentos, na época que eu era presidente de saúde, cansei de presenciar insultos da própria comunidade para os trabalhadores da saúde. Ei, vagabundos, vão trabalhar, e a gente reivindicando melhoras de condições de trabalho, melhoras de salário. Então, gente, vamos dar o valor que realmente necessita o profissional em saúde no estado de Rondônia, no município, no Brasil, no mundo. Então, os cuidados que o profissional da saúde está tendo são os básicos, usando máscara, álcool em gel, luvas e em locais fechados, logicamente, tem que ter um procedimento mais cuidadoso com relação a essa questão da contaminação do coronavírus. O que, Caio, o que vocês estão orientando? Vocês abriram algum canal no sindicato de orientação para esses profissionais? Como que está sendo esse repasse, assim, das informações para... Então, a presidente Celia Campos decidiu... Só responde, eu tenho que chamar um parlatório, doutor Neidson, que está trazendo dicas sobre o coronavírus, tá? Por favor. Nós teremos hoje uma reunião já com o secretário para ver quais as medidas estão sendo tomadas pelo governo do estado de Rondônia. Estamos também contactando com os municípios com relação ao coronavírus, que é um vírus novo. Novo, não. Ele é antigo, mas que sofreu uma mutação. Está em uma nova forma que está sendo transmitida da mesma forma que uma gripe normal, através da gota de saliva, pelo ar, por contatos com as mucosas, principalmente. Por isso que tem a necessidade das pessoas hoje terem cuidados ao tossir, se proteger com o braço para não colocar a mão, porque se colocamos a mão na hora de tossir e vamos dar a mão a outra pessoa, já passamos aí as gotas de saliva também para outra pessoa. Não quer dizer que ela vai ser contaminada nesse momento. Mas, às vezes, nós passamos as mãos nos olhos, no nariz ou na boca. E aí, sim, nós temos o risco de contaminação porque são mucosas. As mucosas são as partes mais úmidas que têm mais absorção dos vírus e eles podem ser introduzidos no organismo da pessoa através da mucosa mais facilmente. Então, fica aí uma dica de lavar bem as mãos, se proteger na hora de tossir, separar os utensílios domésticos se temos alguma pessoa em casa gripada com alguns sintomas do coronavírus, que são febre, tosse, a coriza, que é quando está escorrendo o nariz, saindo a secreção pelo nariz, falta de ar. Quando temos falta de ar, já, alguma pessoa em casa que tem uma falta de ar com um resfriado ou uma gripe, leve rapidamente ao hospital, que é um sinal de alerta. O coronavírus, hoje, nós sabemos que uma das causas que causa mais mortalidade nas pessoas é a insuficiência respiratória. Então, nós temos que nos prevenir e o sinal de alerta principal são aquelas partes quando nós temos aquela falta de ar. As pessoas idosas são as que são mais propensas a terem doenças mais graves e também as pessoas que têm algum outro tipo de comorbidades, outro tipo de doenças, como a hipertensão arterial, diabetes, lúpus eritematoso, doenças reumatológicas, pessoas que tomam, fazem uso de corticoides para o tratamento, pessoas com câncer que têm imunidade baixa. Então, são alguns dos fatores de risco. Então, fica uma dica aí da Assembleia Legislativa e do deputado Neides a todos vocês. Thais, refaça a pergunta. Não, se o sindicato, se o Sindicato de Saúde tem feito algum canal de orientação aos seus servidores e aos seus filiados. Não, na realidade, após o surgimento desse coronavírus, a diretoria decidiu também, atendendo ao decreto do Estado, a gente suspendeu o atendimento ao público. Então, assim, na sede administrativa não está tendo atendimento, nós suspendemos por 15 dias e também no clube social, onde existe muita aglomeração de pessoas, no final de semana também nós suspendemos o atendimento lá no clube. então, vamos esperar como é que reagem esses 15 dias aí a questão do coronavírus para a gente retornar à normalidade. Muito bom. Bom, nesse sentido, Caio, existe uma previsão de retorno? Como que está essa situação? porque eu sei que tem muitos médicos e enfermeiros que também, por terem, entrarem no grupo de risco, estão afastados. Existe alguma discussão em relação a isso, talvez, entre a diretoria, para que esses servidores não tenham nenhum prejuízo ou que não tenha nenhuma notificação em relação ao seu trabalho e não poder exercer a profissão? Então, alguns médicos, eu estou falando assim, com relação ao Sindicato de Saúde, porque existe o Cimero, que representa os médicos, e existe o Cinderon, que representa o pessoal da enfermagem. O Sindicato de Saúde é um sindicato genérico que representa todos os servidores. Acredito que dentro da parte legal, se o profissional é uma pessoa que pode adquirir o vírus e está na no grupo de risco, é mais do que o direito dele se abster e não comparecer ao trabalho, para evitar inclusive também a contaminação para outros colegas. Então, é uma questão de humanismo e até de patriotismo não ir trabalhar. Então, isso aí, ele está amparado legalmente e não haverá nenhum problema, acredito eu. Agora, eu vou chamar o intervalo comercial no próximo bloco para concluir, vamos falar da transposição. Tá bom? continuem conosco, jogo rápido, é no lá, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? venha para a Sol Saúde. Próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada, método personalizado, profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de três décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes, diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. 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 Bom, agora vamos falar de transposição. Como anda hoje a transposição? Paulo, as atas que saíram até 2019 e até fevereiro de 2020, elas precisam de enquadramento, ou seja, essas pessoas que foram deferidas no seu processo precisam de enquadramento, ou seja, mais uma publicação para que essa pessoa entre na folha federal. Então, com essa questão do coronavírus, o pessoal não está trabalhando no planejamento. Eu estive semana retrasada em Brasília, inclusive falei por telefone com o nosso irmão Walter Silvânio, que é o coordenador agora geral lá da transposição no planejamento, e ele falou, Caio, nós estamos, o negócio está feio aqui, nós estamos trabalhando em casa. Ou seja, também estarão esperando nesses 15 dias ver o que vai acontecer para que eles continuem trabalhando em loco lá no planejamento. Acreditamos que esse ano ainda venha a ter alguns enquadramentos dessas atas que foram publicadas e deferidas em 2019 e no começo de 2020. Então, aguardamos que essa situação se normalize para que as pessoas das comissões da transposição lá no planejamento voltem a trabalho, a seu local de trabalho e os servidores que já estão aguardando somente o enquadramento e outros que aguardam a publicação nas atas, continuem saindo essas atas e esses enquadramentos para que o próprio Estado também possa estar economizando esses valores da transposição. Isso é muito importante para o Estado. Quantos foram transpostos já? Paulo, aproximadamente 5.506 mil servidores do Estado. Um total de 10 mil servidores até 15 de março de 87. E temos mais 8 mil a 9 mil até 91. Ou seja, nem a metade ainda do quantitativo dos 19 mil servidores aconteceu. Mas já está confirmado que até 91 entra, então? 91 nós ganhamos já em primeira instância judicialmente. Ou seja, o que a emenda constitucional dizia? Que a União teria que custear 10 anos após a criação do Estado. Ou seja, foi dezembro de 81 a criação do Estado e 10 anos seria dezembro de 91. mas como foi determinado pela União que seria transposto administrativamente até 15 de março de 87 pela posse do primeiro governador do Estado que foi em 87 e isso ainda não aconteceu. Não aconteceu nem 6 mil efetivação de transposição desses servidores administrativamente. Ou seja, até 91 nós temos mais 8 mil a 9 mil servidores ainda para serem transpostos. Isso já começou faz o que? Uns 6, 7 anos? Isso aí começou em 2013. 7 anos? É, 7 anos. Então, não está demorando muito não porque tem cara que vai morrer sem conseguir transpor. Já tem muita gente que faleceu e não conseguiu desfrutar dessa transposição. É por isso que nós pedimos encarecidamente aos nossos representantes, nossos deputados, nossos senadores que estejam nesse trabalho de articulação junto ao planejamento para que essa transposição aconteça de uma vez. Tem muita gente que está aguardando aí, muitas pessoas adoecendo e não conseguiram ainda transpor. Então, isso é muito triste e lamentável e um direito líquido e certo de um servidor que já tinha praticamente há 20 anos atrás e não consegue transpor, não consegue desfrutar desse direito. na conclusão. Eu acho que é importante, eu lembro de ter visto alguns deputados, acho que até o deputado Léo Moraes foi uma das pessoas que ajudou um pouco nessa questão da transposição, mas realmente precisa intensificar essa negociação, esse apoio, essa articulação em Brasília e já deixamos aí o nosso pedido não só para o Léo, mas para os nossos outros deputados federais que nos representam, que representam o trabalhador de Rondônia, faça essa articulação e ajude aí o nosso sindicato a conseguir um processo já que dura sete anos. A vocês de casa, muito obrigada e até o próximo programa. Rapidamente, qual a mensagem que você deixa para os seus colegas da área de saúde e para a população em geral? Então, quero deixar um abraço muito grande para todos os profissionais da saúde, que Deus esteja protegendo cada um de vocês, se cuidem, vamos tomar os cuidados básicos necessários para que nós possamos estar atendendo ao público que está precisando de nós. E a população em geral para se cuidarem, fiquem em casa, os procedimentos básicos de álcool e de máscaras quando é preciso, por favor, usem. E um abraço a todos, que Deus esteja nos protegendo e cuidando e que esse surto de coronavírus logo, logo vá embora. Um abraço. Caio, que bom rever-te aqui, fazer mais de um ano que tu não vinha. Gosto de vocês de graça, viu meu irmão? Amém. Precisando, a casa é sua, tá bom? E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor e eu te encontro aqui com certeza num próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. Tchau.